A tua Torá, conforme nosso Mestre Yeshua tem nos mostrado, conforme, Pai, a essência da Torá, emana para nós, livra-nos, ó Pai, de nós mesmos, livra-nos dos conceitos humanos, das doutrinas que divergem o homem da tua vontade, mas que acima de tudo nós como povo aqui reunidos possamos nos submeter e mergulharmos de cabeça nesse modelo de vida que Yeshua tornou público para o mundo, que é o conhecimento da Torá, a prática da Torá, conduzidos pelo sopro sagrado, que onde quer que nós estejamos, o Eterno fala conosco por meio do teu sopro e assim nós sabemos que somos conduzidos por ti. Não nos deixe abrir mão, Pai, do privilégio, nem, Pai, da grande oportunidade que era aprender a Torá dessa forma, porque tudo que divergir disso nós sabemos que nos levará a um fim que não é o que o Eterno deseja para nós. Abençoa, Pai, todo este povo que aqui está, nosso povo. Abençoa nosso povo Israel, espalhado pela terra. Abençoa a Eretz Israel e a Jerusalém, tua cidade, local do teu trono. Que assim nós, como um só povo, possamos te glorificar por meio da tua Torá. É a nossa súplica, em nome de Exu, Messias. Amém. Pela manhã nós terminamos fazendo uma diferenciação entre nether, voto, e a palavra issar, que é a abstinência. Ficou alguma dúvida a respeito dessa questão? Porque agora a gente vai avançar um pouco aqui no texto. E se houver alguma dúvida, seria bom a gente esclarecer isso aqui agora, para a gente poder caminhar tranquilos aqui até o final da palavra. A diferença entre nether e issar. Está tudo ok quanto a isso? Podemos seguir então, né? Abre lá no capítulo 30 do Números novamente, que agora nós vamos ler esse versículo 1 e 2 em uma outra tradução, para nós entendermos o peso que essa palavra traz para nós e qual é o caminho que Adonai tem nos dado para nós nos alegrarmos com a sua Torá. Números, Bamidbar, capítulo 30, versículo 1. O texto, na tradução habitual que nós estamos lendo, diz assim, disse o Eterno, disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, isto é o que o Eterno ordena, quando um homem fizer um voto ao Eterno, ou um juramento impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo aquilo que sair da sua boca fará, né? Essa é a tradução mais habitual usada, mas numa outra tradução diz assim, Moshe diz aos filhos de Israel tudo o que Adonai ordenou a Moshe. Moshe fala aos cabeças de ramos dos filhos de Israel, dizendo, o homem que vota um voto para Adonai, ou faz um juramento para ligar seu ser por um liame, não profanará sua palavra, ele fará conforme tudo o que sair da sua boca. A legislação mosaica, aqui em questão a respeito do voto e do juramento, procura direcionar o homem em seu relacionamento com o Eterno, visando auxiliá-lo e não fazê-lo tropeçar. Por quê? Porque quando nós somos leigos ou imaturos a respeito da legislação do voto e do juramento, nós temos uma séria tendência de nos colocar em situações difíceis. Os próprios rabis dizem que o voto é um recurso que deve ser usado de forma bem cuidadosa a ponto de não haver um incentivo a ninguém. Eu não posso incentivar uma pessoa a fazer um voto, porque o voto, ele, como nós falamos mais cedo, ele é fruto de uma situação de angústia, na qual você vota em busca de um apelo para Adonai, ou o voto, ele é um apelo em gratidão a Adonai. Você vota por um favor recebido, que na maioria das vezes você não solicitou aquele favor, ele é um favor gratuito. Por isso que a legislação que se aplica a esse voto, ele torna-se um voto de xelamim, um voto de pacificação com Adonai. Mas a questão do juramento, ela é uma questão que vai fugir um pouco disso daí. Porém, partindo desse entendimento, a Torá faz referências distintas ao público ao qual se direciona essa ordenança em questão. Aqui que está o ponto-chave para nós entendermos isso aqui. Quando nós olhamos a Parashah, a Parashah diz assim, ó, disse o Eterno, disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Então ele passa a um grupo específico à legislação do voto, mas uma legislação que deveria ser aplicada a toda a comunidade. Mas ele faz questão de enfatizar na Torá que, como nós lemos aqui na tradução diferente, Moshe fala aos cabeças de Ramos dos filhos de Israel. Nós precisamos entender quem é esse público chamado Ramos, por meio do qual Moisés usa para passar a legislação do voto. A palavra tribos aqui na nossa tradução habitual, ela é matê, tribo, matot, tribos, no plural. Então a Parashah fala de tribos. Tribo no hebraico é matê e ela também pode significar um ramo de árvore, por isso ali os ramos, os cabeças de ramos, por isso que você pode usar essa tradução e não tribo. Mas matê em hebraico também é um bastão, uma haste, uma vara ou um pedaço de galho. Por exemplo, quando fala que a vara de Arão floresceu em meio às 12 varas colocadas, era uma matê. Pode-se dizer que foi um dos ramos de Arão, foi uma haste, foi um bastão, foi uma vara ou até mesmo foi a tribo de Arão que floresceu. Não estaria errado traduzir dessa forma. Essa palavra deriva do original nazá, agregando o sentido de espalhar, ou seja, uma alusão ao ato de defletir moralmente. Olha só isso aqui. Defletir moralmente, moralmente você cai, você sucumbe, você se expõe a uma questão com perda da condição da moral. A palavra define o ser que se encurva para baixo, no sentido negativo do ponto de vista sagrado. Ele sucumbe diante dos deuses eleitos no coração. Isso é uma tribo dentro desse contexto. A exegésia hebraica vê essa palavra metaforicamente como um ramo que se separou da árvore e se endureceu. Olha só isso. Tornou-se rígido, tornou-se um bastão. Ela ensina que esse é o ser ao qual a legislação de votos é direcionada e dos juramentos, sendo um limiar delicado e perigoso, mas o único caminho de ser enxertado de volta na árvore. Então, quando você olha dentro do significado hebraico, a palavra tribos significa aqueles que se enrijeceram porque sucumbiram diante de um deus estranho. E a legislação vem para eles, Leomar, porque a partir do momento que estes que sucumbiram entenderem a legislação do voto e do juramento, eles conseguem ser hastes reinseridas no tronco. Ali, pastora. Aí que é o ponto. Ela não pode ser incentivada, mas dentro do contexto, ele é o caminho para quem se apartou do tronco. Isso que eu disse para você, que a palavra em português é professo. Está saindo som? Vocês estão ouvindo? Está ligado. Mas está dando para ouvir a pastora bem? Está dando para ouvir agora? Eu achei que estava baixo, desculpa. Então, é por isso que eu disse para você de manhã, em português, a palavra é professo. Porque aquele que toma o juramento nesse nível de abrir mão de tudo aquilo que lhe é lícito, ele então se torna um professo. Ele está apto para selecionar. É isso que a Dona E. quer. Entendido. Entendeu? Perfeitamente agora. O Rabino Paulo, após a era messiânica de Exua, ele entende que esse seria o caminho de unidade entre judeus e gentios no tronco de Israel. Olha só. Romanos 11. Abre lá para a gente. Romanos 11. Por isso que ele tomou uma posição tão rígida, não é? Exatamente. Aí que nós vamos precisar entender aonde é o nosso escape da doutrina que nos amamentou durante muito tempo. O problema todo é que nós fomos aleitados por uma doutrina que diverge da doutrina da Torá. Aí que é o ponto. Romanos 11, do verso 17 ao 19, diz assim. Romanos 11, verso 17. Se, porém, alguns dos matot foram quebrados e você, sendo uma oliveira brava, falando para o gentio, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra as tribos ou os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse... Enxertado. Enxertado. Aqui está o ponto. Paulo entendeu a complexidade da legislação do voto e do juramento e viu que alguns originais seriam quebrados e outros que não eram parte daquele tronco seriam enxertados, mas se tornariam uma só árvore. Esse enxerto se faz por meio de um voto ou de um juramento. Na árvore... Fala para ela. Quando você vai fazer um enxerto, é um enxerto que eu estou falando daquele lá antigo que eu ainda via meu pai fazer. Ele vai e faz um corte na árvore, pega a parte da outra árvore e coloca ali. Perfeito. Amarra com aquelas cordas para manter sustentado até haver a confluência. A imaginador. Cortou das duas partes. Isso aí. Perfeito. Só que tem um detalhe. Quando você vai estudar a palavra ramo e a palavra tribo, a Torá difere ramos de ramos e tribos de tribos. Tá? A Torá difere um ramo de outro ramo por meio de um aspecto voltado ao sentido da unidade com a árvore. Se o ramo perdeu a unidade, ele é um matê. Tribos. Se o ramo permaneceu ou foi enxertado no tronco, ele não se chama matê, mas a palavra no português é a mesma. Abre o Salmo 122, para a gente dar uma olhada aqui numa questão aqui bem interessante. Lembre-se que este juramento, ele promove a unidade entre o que jura para com aquele que recebe o juramento. Olha o Salmo 122, na nossa tradução habitual do verso 1 ao verso 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta para onde sobem as tribos, as tribos do Eterno, como estatuto de Israel para darem graças ao nome do Eterno. Como é que essas tribos subiriam se elas estão enrijecidas, secas e desconectadas do tronco? A palavra tribos aqui não é matê. A palavra tribos aqui é chevet. 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 Olha na tradução do André Chorak o que o texto vai falar, que vai ajudar a gente a entender isso aqui. Regozijo-me quando me dizem, vamos à casa de Adonai. Nossos pés se detêm em tuas portas, Jerusalém. Jerusalém edificada como uma cidade em que tudo é associado em unidade entre o tronco e os galhos. Sim, ali sobem os ramos, os ramos de Iá, o testemunho de Israel para glorificar o nome de Adonai. Quando nós olhamos a palavra ramos, chevet, ela também significa tribo, ela significa bastão, ela significa cajado, ela significa cetro. Totalmente semelhante à palavra matê. A gente acabou de olhar. Mas qual é a diferença? Ela agrega a ideia de ramificação para gerar herança. Ela é um galho, ela é um bastão, ela é um ramo que traz sobre ela a condição de gerar herança por causa da unidade dela com o tronco. Segundo os rabis, esse ramo, diferente do matê, permanece preso e ligado ao tronco porque ele é macio e flexível. Ele se dobra diante daquele que o criou. A seiva que o nutre e o preserva constantemente e assim mantém o fruto de cada ramo como um sinal de qualidade da raiz que o formou. Então a questão toda é que dentro da qualidade de unidade entre Elohim e o seu povo, todos somos tribos, umas desgarradas do tronco, outras firmemente aderidas ao tronco. E o texto bíblico vai separar isso muito bem. E aí eu fui ver, eu não vou entrar lá agora não para a gente poder avançar aqui com a questão de Exu aqui, que quando... Tem uma música que foi composta aqui na casa que fala que os edificadores abriram o poço com bastões e com cajados. Aí eu fui ver a palavra. Ou era Matê ou era Shevet. A palavra é Shevet. Porque eles cavam um poço, aquele poço que Isaac cavou e botou o nome de Herovat. Este poço que leva esse nome foi o poço que subsistiu, se eu não me engano, aos filisteus que iam e tapavam todos os poços que ele abria. porque esse poço foi cavado com bastões que conectavam os trabalhadores com o tronco. Abraão, Isaac e depois viria Jacó. Então essa unidade entre quem cavou e quem gerou os escavadores tornou aquele poço um poço que jorra sem parar. Então ele é uma tribo aderida. Ele não é uma tribo que se dobrou diante de um deus estranho e ali sucumbiu. Então ela é um Shevet. Olha que interessante. Abre lá Mateus capítulo 5 para nós entrarmos nessa questão, para nós entendermos definitivamente o que Yeshua gerou tanto problema com tanta gente com as questões de uma aparente oposição a Torá. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Mateus capítulo 5. Eu queria fazer uma colocação aqui para vocês. É porque a gente não tem tempo de explorar isso talvez num dia, nem dois, nem três. Levaria tipo aquele Gálatas, o mar um mês e meio para a gente fazer sobre isso. Se você pegar os capítulos 5 e 6 de Mateus é exatamente Yeshua trabalhando contra o falso obreiro, contra o falso profeta ou obreiro da fraude. Porque você vai ver ele ali em Mateus, quer ver? Deixa eu abrir aqui que eu vou ler na tradução habitual aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Yeshua está discutindo com eles aqui Torá, concorda? Vamos dar um exemplo aqui. Capítulo 5, versículo 27. Vou dar um exemplo aqui antes de entrar onde eu quero entrar. Ouviste-se o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Isso aqui foi dito pelos antigos baseado em quê? Nos dez mandamentos. Não adulterarás. Ok? Eu, porém, vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. E Yeshua está confrontando a Torá? Não. Ele está confrontando uma doutrina derivada da Torá que procurava qualificar a partir de quando um ato pecaminoso era considerado adultério e quando não era. A partir de quando? É. E Yeshua está discutindo o ponto de partida do adultério. Porque aqui, provavelmente, os antigos defendiam que a partir do momento que eu me deitasse com a mulher do outro, eu estaria cometendo adultério. e Yeshua está dizendo que de você olhar e desejar você já adulterou. Ele está discutindo o mandamento? Não. Mas o ponto de partida de onde o mandamento deve ser aplicado para nós. Ele bota num patamar de rigorosidade muito maior do que a doutrina humana para subsidiar fraquezas humanas que estava ensinando naquele tempo. Então, capítulo 5 e 6 de Mateus, Yeshua trata dessa questão o tempo inteiro. Torá sendo ensinada fora do foco ao qual ela tinha sido dada. E aí, se nós fôssemos pegar o capítulo 5 e 6 e pegar versículo por versículo fonte da Torá com que está sendo ensinado, nós passaríamos aqui uns seis, sete sábados olhando um por um para nós entendermos como era capaz do homem pegar o princípio do mandamento e torná-lo favorável a ele para cumprir. Esse é o ponto. Quem é que quer receber a notícia que olhar para uma mulher já é adulterar? Ninguém quer ouvir essa notícia. Porque como é que você vai alegar que você é santo diante de Adonai dessa forma? Ou na questão do assassinato, ou na questão do divórcio, ou na questão do amor aos inimigos, Yeshua vai pegando distorções da doutrina divina da Torá porque ela estava sendo convertida numa doutrina humana que desviava o homem do verdadeiro propósito da Torá. Isso é o capítulo 5 e 6 de Mateus e Yeshua igual um martelo na cabeça do prego tentando enfiar aquilo na cabeça dos seus ouvintes naquele tempo. Só que onde eu quero entrar aqui com vocês é especificamente sobre a questão dos juramentos. É o verso 33 ao verso 37. Vós ainda ouviste que foi dito aos antigos não perjures paga teu juramento a Adonai. Ora eu vos digo não jureis por nada nem pelo céu ele é o trono de Elohim nem pela terra ela é o banco dos seus pés nem por Jerusalém ela é a cidade do grande rei não jures por tua cabeça tu não podes tornar branco nem preto um só de teus cabelos que vossa palavra seja sim sim não não o que for a mais vem do criminoso. Onde que é o ponto de interseção do que nós estamos conversando para chamar com essa questão que Yeshua toca? Ele não está falando de votos ele está falando de juramento. O que estava acontecendo naquele tempo é que ou por uma ignorância ou por uma fraude proposital do ensino o contexto de juramento estava sendo colocado pastora totalmente em desprezo por conta do mau uso do juramento então o indivíduo estava numa situação desfavorável ele dizia eu juro pelo templo quem é que ia confrontar essa pessoa de dizer Leomar que ela estava dissimulando se você jura pelo templo de Jerusalém e Yeshua está alegando que a Torá basta no seu coração você jurar a Adonai que fará algo que você não precisa proclamar se no seu coração você determinou que você vai abrir mão de algo lícito para adquirir algo diante de Adonai em seu coração aquilo está selado e está determinado aquilo não podia servir de moeda de troca social que era o que estava acontecendo naquele tempo a Torá sendo usada de forma vergonhosa por aqueles que eram conhecedores da Torá esse ponto aqui estava levando Yeshua a entender uma geração fraudulenta diante de Adonai não é à toa que João Batista vai gritar assim lá em Mateus eis que o machado está posto a raiz vai derrubar o tronco vai derrubar todos porque se você perde esta conexão com a Torá naquilo que é a essência da Torá você não tem recursos para se aproximar do Criador mas alguém vai te dizer qualquer coisa fundamentada na Bíblia distorcendo o seu sentido e aquilo vai se fazer favorável e aí pastor eu não preciso jurar eu não preciso votar eu não preciso porque eu já tenho aquilo que eu preciso para que a minha consciência seja favorável a mim e ela fique e ela fique apaziguada exatamente não há mais conflito interior isso é ser empalado religiosamente durante dois mil anos isso é sofrer violência num nível pesado como se tivesse sendo uma violência sexual contra uma pessoa indefesa são as doutrinas que buscam pegar a Torá e torná-la pastora favorável a nós quando Yeshua vai dizer que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim tem que abdicar de algo Yeshua vai no cerne do problema os vínculos familiares mas não se resume a vínculos familiares mas eles são muito fortes e muito representativos então Yeshua pastora já vai no calo do sapato de 99% da humanidade vínculos familiares e é nesse ponto aqui que Yeshua vem pegando um ensino distorcido porque se você não tem a legislação de juramento bem determinada para você saber as regras a qual você precisa lançar mão para se aproximar de Adonai já que nós somos um tronco um galho um ramo desligado do tronco como é que eu vou me aderir ao tronco a Israel foi substituído pela igreja porque Jesus perdoou os meus pecados e agora a igreja que assume o lugar de Israel é isso aí ficou fácil não tem conflito a Torá não se resume a isso a Torá nunca falou isso Yeshua nunca disse isso Paulo e os outros discípulos muito menos o arbítrio morreu lá no Éden a história de livre-arbítrio morreu no Éden eu não vejo subsídio na palavra de Adonai de dizer que o homem tem livre-arbítrio a Bíblia diz que o homem tem as bênçãos e as maldições se procederes bem serás abençoado se procederes mal a Torá já está dizendo que é arbítrio que nós temos se a Bíblia diz que eu fraudar o meu irmão eu tenho uma condenação como é que eu consigo viver com a consciência de que eu vou fraudar o meu irmão e não ser condenado não faz sentido então essa questão do livre-arbítrio existiu num tempo eu até concordo em discutir o assunto numa era pré-pecado mas pós-pecado existe a Torá legislando o que é pecado e o que não é eu não consigo eu não consigo enxergar livre-arbítrio dentro desse aspecto porque livre-arbítrio mas aí pastor o que eu estou querendo dizer é o seguinte que quando você faz essa escolha ela não tem um resultado que você controla então por isso que para mim não é um livre-arbítrio o final já está determinado seja um ou outro já está determinado livre-arbítrio seria uma ideia que eu teria condição de controlar o resultado daquilo que eu escolho mas eu não tenho é a Torá que define a questão então Mateus vocês observem que Yeshua clama aos seus ouvintes que se portem como ramos ligados ao tronco que a Torá de Israel é o tronco deixando para trás toda a doutrina a respeito dela sim Yeshua clama que eles adiram a ela e cumpram em sua essência e com excelência essa é a exigência do Rabino ser excelente e ser exigente ele é só isso ele quer que seja cumprido com excelência aquilo que na essência da Torá foi dado então se olhar para a mulher e desejar você pecou se uma mulher desejar o marido de outra ela pecou simples assim existe uma diferença brutal entre os homens que guardam a Torá em seu coração e no seu entendimento daquele que é doutrinado a respeito dela esse é o ponto alto do ensino messiânico descrito nos capítulos 5 e 6 de Mateus é a diferença entre aquele que guarda a Torá por submissão a Adonai e aquele que é doutrinado na Torá Leomar ela é sutil a diferença porque o que é doutrinado ora chamar três vezes ao dia o que guarda por temor também ora o chamar três vezes ao dia Yeshua vai dizer assim no capítulo 14 de João abre lá Yeshua vai começar a evocar um sentimento Yeshua vai evocar um sentimento aqui agora que é o divisor de águas Leomar entre o que se sujeita a doutrina e o que se sujeita a Torá na sua essência isso é um novo creme que a gente pode receber dos céus e que devemos ser sempre gratos ao eterno é compreender essas coisas amém vivê-las hoje no meio dessa violência e confusão amém João no capítulo 14 verso 15 o texto vai dizer assim ó se me amais observai as minhas ordens e eu intercederei junto ao pai ele coloca o amor como condicionante para ter vínculo entre o tronco e os galhos e os ramos ele vos dará um outro consolador para que ele esteja convosco em perenidade o sopro da verdade que o universo não pode conceber o universo não concebe o sopro da verdade porque ele não o vê e não o conhece vós o conheceis ele permanece em vós e está em vós não vos deixarei órfãos venho eu a vós ainda mais um pouco e o universo não me verá mais mas vós me vereis porque eu vivo e vós vivereis nesse dia sabereis que eu estou no pai e vós em mim e eu em vós olha aqui o que conecta o ramo e o tronco é ele quem tem minhas ordens e as observa este é aquele que me ama e quem me ama será amado de meu pai e eu o amarei e me manifestarei a ele Yeshua usa o mandamento do amor para ensinar Torá ele não usa a doutrina do amor que é conhecida pelo universo para falar de Torá mas ele fala do mandamento supremo do amor existe uma diferença Judas não o homem de queriot lhe diz Adon o que aconteceu para que te manifestes a nós e não ao universo ele não entendia essa conexão por que que o universo não te conhece mas você escolheu conhecer a nós e Yeshua lhe responde e diz se alguém me ama que guarde a minha palavra ele começa a apertar o calo se tu me amas guarde a minha palavra meu pai o amará ele volta a tentar sensibilizar Judas por meio do amor nós viremos a ele e faremos nele morada quem não me ama não guarda minhas palavras quando você vê Yeshua sendo enfático em dizer que quem me ama guarda e quem não me ama não guarda nós precisamos entender que guardar a Torá não tem por pré-requisito compreendê-la essa é a diferença prestem atenção quando o indivíduo diz amar ao eterno e sua palavra você a guarda você tem intimidade para com ela mesmo que o discernimento não esteja ao seu alcance isso é amor isso é amor ao passo que as doutrinas vão tentar explicar o mandamento para que ele seja favorável a ti vai tentar entender o mandamento isso essa diferença é sutil sutil e sutil porque nós estamos falando do mesmo assunto um recebe e guarda o outro recebe busca entender discernir e explicar não necessariamente isso vai acontecer com os mandamentos quantas vezes nós fomos abençoados em vida quando você falou da música de números capítulo 21 que o poço é cavado gênesis não é números 21 é números 21 verdade é que a narrativa do poço é gênesis desculpa quando é cavado com bastão e com e com o cajado né ali quando nós fazemos essas coisas é totalmente sem entendimento esse aí é o meu ponto recebemos a ordem fazemos mas o entendimento não foi requisito para ser abençoado essa era a minha retórica aqui agora quantas vezes em vida nós fomos abençoados por ter guardado mandamentos que sequer sabíamos o que estávamos fazendo esse é o ponto esse é o amor é o vínculo maior entre o criador e a criatura ele não é uma doutrina o que fazem com Coríntios capítulo 13 eu não vou lá porque todo mundo conhece o texto até o homem lá do Legião Urbana usou o texto para escrever de tão belo que é o texto mas o que fizeram com aquele texto é uma doutrina para fazer noivo e noiva chorar em casamento só para isso que serve é isso que eu estou falando esse é um romantismo que não faz parte do compêndio da Torá nem dos profetas nem dos salmos e muito menos o discurso de Exu de romântico Exu não tinha nada nada Exu continua dizendo aqui olha mas olha só mas Leomar olha só como é bonito ver Exu sendo o exortador desta questão do amor mas ele também não se fazendo valer como autor disso daí olha só a palavra que ouvis não é minha então ele está ensinando um amor e uma Torá por meio deste amor que ele não toma para ele pastora como sendo mérito dele ele é só o representante olha só que lindo isso aqui mas ela pertence ao pai que me enviou isso eu vos tenho dito enquanto estava convosco mas o consolador o sopro sagrado que o pai envia em meu nome este vos ensinará tudo e vos lembrará do que eu vos disse você guardou o sopro sagrado vem e guarda e lembra o princípio do shabat é dado nos mesmos termos que o princípio do amor a palavra de Elohim primeiro ele diz guarda e depois diz ele lembra a Torá de êxodo é diferente da Torá de Deuteronômio uma ele diz arror lembra depois ele diz chamor guarda Yeshua está vindo no mesmo preceito que o pai nos deu o mandamento de shabat você só guarda shabat por amor a doutrina com 2500 preceitos para se fazer em shabat não traduz o amor de Adonai por nos dar o shabat por isso que ela é pesada e ela afasta o homem da presença do criador aí olha o que ele diz eu vos deixo a paz eu vos dou a paz a minha não a dou como o universo dá que o vosso coração não se perturbe nem tenha medo vós ouvisteis o que eu vos disse vou e volto para vós olha que coisinha preocupante aqui agora se me amasseis se me amasseis que 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 se me amasseis vós sentiriais bem querer por eu ir ao pai porque o pai é maior que eu quando ele enxergar o verdadeiro amor do homem por aquilo que ele representa em nome do pai nós vamos nos alegrar em amor pela sua morte é isso que ele está confrontando os discípulos o que ele está dizendo entre outras palavras que os discípulos ainda não eram aperfeiçoados no amor porque ele alega que antes não tenhais medo nem temor e o próprio texto sagrado vai dizer que aquele que tem medo e teme ainda não é aperfeiçoado o problema que ainda gerava em torno de um amor que não era o sublime amor que a Torá estava ensinando mas Yeshua com um zelo com seus discípulos ensinando eles na essência do que a Torá tinha pra eles isso aqui é maravilhoso demais quando a casa de Israel abrir os olhos pra isso isso vai ter um impacto sobre a humanidade sobre o conceito de amor que vai mudar a história da humanidade onde é que eu parei aqui ah tá agora eu vos disse antes que aconteça para que possais aderir quando acontecer pra não pegar vocês de susto com a minha morte e a minha ressurreição e o amor não esfrie em vocês eu já digo antes o que vai acontecer pra vocês aderirem antes e não se surpreenderem depois eu não falarei mais muito convosco sim ela vem a cabeça do universo na nossa tradição habitual está o príncipe do mundo aqui está dizendo sim ela vem a cabeça o nasci o lano um cabeça que rege o mundo que não é o messias ele está falando de uma cabeça que vai Leomar formar ideias para reger o universo conforme as suas doutrinas ela vem aí ele diz aqui mas olha o que Yeshua fala ela nada tem em mim não tem adesão entre esta cabeça que vai reger o universo e o filho mas para que o universo saiba que eu amo o pai o que o pai me ordenou eu faço despertaia partamos daqui Yeshua traz o vínculo do amor como o processo como o processo mais sólido e vou dizer sem medo de errar agora como o único meio para o homem ter com o pai esta intimidade que não fará sucumbir diante do príncipe do universo príncipe do mundo ou cabeça do universo Yeshua traz um contraponto essencial para diferenciar o homem que ouve a palavra de Elohim ele exalta a unidade com o pai movida por um sentimento sólido e singular o amor assim nosso mestre evoca o principal dos mandamentos contidos na Torá e o coloca como fundamento para que aconteça esse relacionamento todo mundo conhece Shema Israel Adonai Eloheino Adonai Rad ouve Israel o eterno nosso Elohim é o único abre lá Deuteronômio capítulo 6 para a gente olhar um detalhe aqui verso 4, 5 e 6 Devarim Deuteronômio capítulo 6 versículo 4, 5 e 6 Ouve Israel o eterno nosso Elohim é o único Elohim portanto ame o eterno seu Elohim de todo o coração de todo o teu ser e com toda intensidade estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração em se tratando de sentimentos presta atenção nisso aqui agora que eu vou fazer algumas perguntas aqui em se tratando de sentimentos e do real valor que cada um de nós dá a eles qualquer sentimento adentramos a uma seara abstrata na qual a régua de medir varia mediante cada coração isso aqui nós conversamos na penitenciária segunda-feira eu vou encerrar com exatamente o que nós conversamos lá como então podemos lidar com esta questão Leomar vamos lá eu vou falar de um sentimento que eu já experimentei e que você já experimentou alegria eu viro pra você e falo assim Leomar eu me considero um homem alegre você é um homem alegre sim ou não não você tem que saber eu não posso dizer se você é ou não é você é um homem alegre eu também me considero um homem alegre a minha alegria é maior ou menor que a sua vai depender do que? fala vai depender do que você tem no seu coração pra alcançar então a gente precisaria ter um ponto de partida em comum pra saber quem estaria numa elevação de alegria maior exatamente esse é o meu ponto como é que nós vamos medir a alegria como é que nós vamos medir o amor alguém aqui consegue me dar uma fórmula para trazer o abstrato a uma capacidade de ser mensurada de forma a todos nós sabermos nos qualificar dentro desta régua de medir vou dar um exemplo o Leonardo ama o eterno aqui o Leomar aqui a pastora Sandra aqui mas eu tenho uma base fundamental que me faz ter a ideia precisa de que nós estamos falando da mesma coisa então eu posso comparar por exemplo se eu pegar um pedaço de madeira de um tipo de árvore e um pedaço de madeira do tipo da outra eu consigo comparar as duas coisas porque eu tenho o que? dados e tenho referências para comparar uma é marrom outra é marrom clara uma é dura uma é mole uma está envelhecida uma está seca consentimentos como é que a gente lida com isso? porque o Deuteronômio capítulo 6 versículo 5 acabou de dizer amarás o eterno teu Elohim com todo teu coração com todo teu ser e com toda qual é o limite da intensidade Ulisses? como é que é a sua intensidade comparada com a do Almir do Anderson e do Lucas? vocês entendem que é uma seara extremamente abstrata e que torna impossível impossível nós mensurarmos isso daí mas se ela é um mandamento como é que na convivência coletiva eu vou saber que a minha intensidade alcançou o que a dona espera em comparação com a intensidade dela, dela ou dela como é que você avalia a capacidade e a saúde de uma comunidade no que diz respeito a sentimentos em especial o amor a dona porque vocês hão de convir comigo que Exu estava falando de amor vem um discípulo e começa a fazer perguntas primárias sobre amor e Exu explicando um amor como é que a gente vai fazer isso no âmbito coletivo como é que nós vamos ter o termômetro se uma comunidade atingiu a intensidade de amor a dona mas no cumprimento da palavra mas isso também é abstrato agora sim nós vamos conversar a partir daí a Nures disse assim nós vamos nos avaliar a respeito do amor para coelorrims como nós começamos a avaliar a qualidade do amor que nós temos um para com os então tá bom como saberemos ele não é segundo é aí que nós vamos chegar lá como saberemos qual o patamar de amor e Exu está alegando e cobrando seus discípulos pensa de outra forma aqui Marcelo pensa comigo e Exu entra naquela porta ele olha para você e ele vai analisar o patamar de amor que você desenvolveu como é que eu discípulo dele vou saber se já cheguei onde ele queria ou se eu não cheguei ainda porque você concorda que é uma preocupação de quem ama Elohim ele está dizendo com toda intensidade aí vem o Rabi para me inspecionar o Rabi pode achar que a minha intensidade está abaixo ou a minha intensidade atingiu o que ele esperava como é que eu mesmo vou saber a meu respeito abre lá Mateus capítulo 22 Leomar Pedro Pedro tu me amas é essa parte que você está me falando exatamente mas você vai entender agora dentro da Torá de Yeshua o que é que ele precisou fazer ele faz uma suspensão ontológica da Torá para dar ao homem a capacidade de medir a sua intensidade em amor eu vou repetir bem devagar Yeshua em sua singularidade na condição de único Rabino apto a entender a vontade do pai de forma plena ele faz uma suspensão ontológica ele pega e congela para suplantar por algo emergente ele transtorna um fundamento e faz dele um desdobramento para que este fundamento alcance a sua plenitude o problema é que o amor não alcançava a intensidade necessária para o vínculo com Adonai que Yeshua esperava dos seus discípulos só que o próprio homem é incapaz de se medir a esse nível nós sempre achamos que amamos a Deus mais do que verdadeiramente nós amamos porque é subjetivo eu tenho uma tendência de me achar o amante de Adonai depois nós vamos lá segura aí então que a gente vai entrar lá porque ele vai desdobrar o que Yeshua está fazendo aqui é exatamente isso aí 1 João capítulo 4 não é isso? isso aí a gente pode chegar lá Roger tranquilo olha só o que Yeshua vai falar aqui primeiro deixa eu furar a fila aqui de vocês vamos em Marcos 12 nós vamos tratar de três textos iguais aparentemente Marcos 12 do 28 em diante é o mesmo texto só que pela visão de Marcos Marcos capítulo 12 verso 28 depois a gente vai em Lucas e depois a gente termina em Mateus desculpa aí aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido discutir e sabendo que ele já havia respondido bem perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos o escriba era aquele que escrevia a Torá então se tinha alguém que conhecia a letra da Torá com perfeição era o escriba olha a pergunta capciosa que ele faz para Yeshua qual é o principal de todos os mandamentos quem induz a equivalência hierárquica de mandamento é o escriba não é Yeshua vocês concordam aqui? ele não pergunta assim mestre a respeito dos mandamentos fale conosco ele pergunta assim qual ele crava que havia um mandamento principal é o escriba que faz e Yeshua responde nos termos dele Leomar o principal de todos os mandamentos é chamar Israel Adonai Eloheino Adonai Rá Deuteronômio 6 4 todo mundo de acordo agora Deuteronômio 6 5 amarás o eterno teu Deus de todo teu coração de todo teu ser com todo teu entendimento e com todas as tuas forças entendimento e força igual a intensidade tá certo? o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes ele responde ele responde que o principal é mas ele traz uma equivalência ao mandamento ele não está discutindo hierarquia de mandamento mas ele traz uma equivalência ao mandamento para que? olha aqui respondeu o escribo muito bem mestre e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele amá-lo de todo o coração de todo o entendimento de toda a alma de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é sede a todos os holocaustos e ele plantou na mente de Yeshua uma pegadinha mas Yeshua soube se sair dela porque ele como escriba sabia que se Yeshua não dissesse amar ao teu próximo como a ti mesmo Yeshua seria um falso doutrinador na Torá mas Yeshua responde no bico para ele o principal é e e ele agrega o amor ao semelhante para que seja resplandecido o verdadeiro amor de Adonai é aí fica em silêncio ninguém mais ousava perguntar nada a ele deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês o que Yeshua fez de sobrenatural aqui alguém pode me responder o que que houve de sobrenatural na resposta aqui Deuteronômio 6 5 amar ao eterno teu Deus sobre todas as coisas concorda não é isso aqui que está escrito o que que ele fez de sobrenatural aonde está escrito amar o teu próximo como a ti mesmo quem tem o calendário aí desse ano dá a cola Levítico capítulo 19 versículo 18 parte B ama teu companheiro como a ti mesmo eu Adonai Yeshua busca na Torá um mandamento em equivalência ao Shema Israel para que o homem pudesse extrair do substrato espiritual uma referência física para ele se avaliar quanto ao amor Adonai se eu não me esmerar a amar o meu semelhante como eu alego amar ao meu Elohim eu não amo Elohim com toda a intensidade qual é a régua de medir Tzedakah eu vou repetir de novo qual é a régua de medir da intensidade de amor do homem para com o seu criador Tzedakah se eu não me esmerar em dedicar a minha vida ao serviço ao meu próximo eu nunca alcançarei a plenitude de serviços Adonai para traduzir isso como este amor intenso que o Shema Israel revoca para nós nunca eu vou repetir nunca o indivíduo que busca amar o semelhante fazendo caridade e não purifica sua vida do ponto de vista espiritual não contempla o indivíduo que fica socado em casa nos livros estudando hebraico de manhã de tarde de noite a bíblia sagrada para tentar extrair o maior conhecimento possível e não serve com a mesma excelência ao seu irmão naquilo que é ele tem fome você dá comida ele tem nudez você o cobre ele tem frio você o aquece se isso daí não for feito com a mesma excelência que você estuda 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 o teu amor e o meu amor ainda estão aquém da intensidade Adonai ele coloca o nosso semelhante como a régua de medir da intensidade desse amor ele vira um teórico doutrinador ele escreve livros ele escreve compêndios ele faz traduções da bíblia mas ele não consegue expressar o verdadeiro amor de Elohim você viu aquele brasileiro que está aí ensinando está no top de linha não ah está sim 14 horas por dia se ele dormir 6 horas eu duvido que ele tenha tempo para praticar de sedacá de forma tão de forma tão perfeita quer ver aqui abre lá em Lucas 10 verso 25 é um a pastora está se referindo a um rabino brasileiro que é o rabino mais seguido do mundo nas redes sociais um influenciador de doutrinas ele não ele não tem tempo hábil estudando 14 horas por dia a equivaler o seu amor a Elohim que o faz estudar traduzindo pelo amor ao semelhante o muito estudar no final de Eclesiastes então é Eclesiastes o livro que fala do tanto estudar e escrever livros é Eclesiastes que termina assim olha só que interessante a visão de Lucas a respeito do mesmo texto aqui já estou acabando já levantou-se Lucas 10 25 levantou-se certo doutor da Torá e querendo pôr Jesus em provas perguntou-lhe mestre que farei para herdar a vida eterna olha que a pergunta é diferente Lucas capítulo 10 verso 25 aqui a questão é sobre a vida eterna lá a questão é qual é o principal dos mandamentos aqui reside uma grande pegadinha do rabino aqui para cima de Yeshua também e Yeshua lhes responde o que está escrito na Torá como lês se nós trouxermos um hebraísmo bem básico aqui ele vai dizer assim o que lês na Torá como compreendes e Yeshua joga a pergunta de volta a respeito da vida eterna ele joga de volta para o tal escriba respondeu-lhe o homem Deuteronômio capítulo 6 versículo 5 amarás ao eterno teu Elohim de todo o teu coração de todo o teu ser com todas as tuas forças com todo o entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo então Yeshua lhes disse respondestes bem faze isto e viverás ele faz uma resposta que parece satisfatória para o escriba mas cuidado com a palavra que Yeshua coloca faze o verbo nasceu isto e viverás ame ao teu próximo como a ti mesmo olha como isso incomodou porque quando ele fala ao teu próximo ele entendeu a magnitude da palavra de Yeshua a ponto de questionar quem é o meu próximo ele vê que Yeshua coloca numa saia justa numa coxia apertadinha ali apertadinha ele quis se insinuar para Yeshua e Yeshua devolveu uma bomba no colo dele aí ele fala querendo se justificar a si mesmo disse a Yeshua e quem é o meu próximo ele queria saber qual era o limite para considerar alguém seu semelhante para ele saber até onde iria este amor caiu na mão do Rabino errado respondeu-lhe Yeshua descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes os quais o despojaram e espancando-o se retiraram deixando-o no meio morto casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote que vendo-o passou de largo de igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo-o passou de largo mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele viu e moveu-se de compaixão aproximando-se atolhas feridas deitando-lhes azeite e vinho então pondo-o sobre uma cavalgadura levou-o para hospedaria e cuidou dele partindo no outro dia tirou dois denários deu ao hospedeiro e disse-lhe cuida dele e tudo o que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar qual desses três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes ele disse o que usou de misericórdia para com ele aí Yeshua fala bo nascer faz vai e faz ele aqui está acusando o escriba de ser um estudante ocioso da Torá e zero praticante de Tzedakah nós nunca seremos capazes de medir de medir o amor a Elohim enquanto nós não formos capazes de saber que esgotamos todo o nosso amor pelo nosso abra o salmo 49 para a gente terminar aqui e aí eu vou colocar para vocês uma exortação que a casa de Israel nos fez no último shabat que me fez abrir os olhos para essa questão e nós como comunidade nos adequarmos a essa coxia que Adonai coloca sobre nós agora nós vamos para uma coxia de um lado amar a Deus sobre todas as coisas a coluna do outro lado é o teu próximo como a ti mesmo igual aqui pastor ele botou a gente enquadrado dentro da coxia armar ao eterno sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo e aqui o caminho para nós andarmos presta atenção o que o texto aqui vai falar no verso 7 verso 8 e verso 9 ninguém pode remir a seu irmão ou dar o resgate dele pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes para que vivesse para sempre e não visse a corrupção o fato de nós expressarmos amor por alguém e por aqueles que estiverem ao nosso alcance para serem amados não está atrelado a redenção da vida dessa pessoa é bom que isso fique bem claro não está atrelado a redenção da vida daquela pessoa a expressão de amor que Yeshua usou para com a humanidade ele sabia que tinha uma parcela que aderiria e uma outra parcela que não aderiria o fracasso de algumas questões do ponto de vista humano de nós não conseguimos atingir o coração alheio quanto ao amor a Elohim não pode ser o subterfúgio para não expressar o amor por esta pessoa e segundo o salmista qual é o menor valor que nós podemos dar à alma humana é a doação de porque muitas pessoas se contentam em considerar-se como um praticante de tzedakah se resumindo a doar doar faz parte estou falando financeiramente faz faz parte mas segundo o autor mesmo que você doe tudo a alma do teu irmão é caríssima demais para que você possa pagar por ela e os seus bens se esgotariam antes que ele alcançasse a redenção o que isso significa que nós temos que trabalhar independente do resultado o qual ocorrerá no coração daquele pelo qual está sendo benefício está havendo benefício e isso precisa agora Ulisses ser inculcado na nossa cabeça que se eu sou um homem que amo ao eterno sobre todas as coisas com todo o meu coração com todo o meu ser e com toda a intensidade estes mesmos três aspectos que caracterizam o meu amor por Elohim precisam ser agregados ao amor ao meu semelhante o problema o problema Leomar é que um rabino como Yeshua ele faz o sobrenatural acontecer para nós eu não respondi a pergunta que eu fiz a vocês qual foi o evento sobrenatural de Yeshua ao conectar Deuteronômio 6 4 com Levítico 19 verso 18 a parte B ele atrela e vincula a essência dos dois mandamentos um ao outro o que ele está nos ensinando ali é que não existe amor a Deus sobre todas as coisas sem amor ao semelhante não existe amor ao semelhante se não houver amor a Elohim essa é a suspensão ontológica de Yeshua porque você não vê Ulisses os rabis atrelando vínculos entre os mandamentos e Yeshua ele condiciona o maior e principal dos mandamentos ao outro para que o homem não se atenha apenas ao principal porque ele conhece a falha humana nesse aspecto pode ser visto dessa forma mas eu queria falar uma coisa para vocês a casa já vem fazendo isso abre o cadixe aí para mim o Levi faz favor Pedro Pedro vai cuidar do povo Pedro Pedro tu me amas sim te amo Pedro Pedro tu me amas sim mestre te amo Pedro Pedro tu me amas não é Pedro aí Pedro responde mestre tu sabes que eu te amo e ele diz falece então vai e apacenta as minhas ovelhas vai cuidar do povo sai dessa sua vida particular de ortodoxia de ortodoxia de exegeses que te limita no amor quanto Adonai ali Pedro começou a virar gente diante de Adonai alimento é na tradução habitual é apacenta as minhas ovelhas é da comida da comida no âmbito físico e no âmbito espiritual exatamente passa ali o Pai Nosso Pai Nosso dos céus teu nome se consagra teu reino vem tua vontade se faz como nos céus e na terra também dá-nos hoje também parte de pão olha agora perdoa nossas uma vez aonde tem na Torá escrito que Ulisses eu para ser perdoado preciso perdoar primeiro eu desconheço alguém sabe me dizer onde existe na Torá um vínculo entre esses dois versículos a oferta de perdão como pré-requisito para ser perdoado alguém já viu isso escrito na Torá de forma flagrante que não seja aqui ele suspendeu ontologicamente a Torá e vinculou quer ser perdoado perdoa agora ele coloca a gente diante de outro cenário bota lá o Shema Levi nós já estávamos nessa coxia só que agora ela vai ser três vezes ao dia para entrar na cabeça três vezes ao dia ouça ouça ó Israel o eterno nosso Elohim o eterno é um passa Levi amarás o eterno teu Elohim de todo teu coração com todo teu ser e com toda intensidade ama teu companheiro como a ti mesmo eu Adonai ou agora entra na nossa mente e no nosso coração três vezes ao dia ou nós nunca conseguiremos ter a nossa régua de medir alinhada com a de Exua quanto a intensidade do amor para com o Pai Leonardo você inventou isso da sua cabeça? não foi o Rabi o Rabi o testemunho está em Mateus em Marcos e Lucas mas a admoestação veio da casa de Israel não foi o Rabi que tem seguidores o Rabi que tem discípulos isso vocês entenderam o que eu estou falando? quem fez foi o Rabi mas quem cobrou foram os pais e nós como filhos queremos agradecer a casa de Israel por nos olhar com misericórdia e com amor e nos fazer andar naquilo que é o preceito de Exua de um lado uma coluna que nos aperta amando ao eterno sobre todas as coisas e do outro lado ao teu próximo ao nosso companheiro como a nós mesmos isso foi a base do calendário 5.783 da casa que permeou o ano todinho e aqui agora no final eu fui entender porque que o eterno me acordou mandando botar esses dois versículos eu nunca tinha colocado na base do calendário dois versículos e ele me mandou botar um e outro porque esta é uma casa que segue o Rabino Yeshua Ben Yosef Ben Davi Ben Avraham o filho de José o filho de Davi o filho de Abraão aquele o unigênito do Pai que se fez primogênito sobre a criação e nos amou de tal maneira que se entregou por parte do Pai por um amor sublime a nós Shabbat Shalom que o eterno nos abençoe que agora nós possamos nos ajustar a esta cadência de Adonai nos próximos ciclos diante dele Shabbat Shalom a todos Amém Amém